Música Gostem veneno, andam engraçadas Mas vão morrer envenenadas Gosto bem veneno, andam engraçadas Mas vão morrer envenenadas Música Posso te dizer mal de mim Por causa te foi dizer Andas a bala nas costas Mesmo sem me conhecer Olha pela tua vida que eu tenho mais que fazer Essas más línguas são umas serpentes que fazem mal a muita gente Gosto em veneno, és desgraçada, mas vai morrer envenenada Gosto em veneno, és desgraçada, mas vai morrer envenenada Se canto é porque gosto e não te peço dinheiro Já trabalhei muitos anos, que até estive no estrangeiro Agora quero viver ao lado meu companheiro Essas más línguas são umas serpentes que fazem mal a muita gente Gosto em veneno, és desgraçada, mas vai morrer envenenada Gosto em veneno, és desgraçada, mas vai morrer envenenada Essas más línguas são umas serpentes que fazem mal a muita gente Gosto em veneno, és desgraçada, mas vai morrer envenenada Essas más línguas são umas serpentes que fazem mal a muita gente Gosto em veneno, és desgraçada, mas vai morrer envenenada Gosto em veneno, és desgraçada, mas vai morrer envenenada Gosto em veneno, és desgraçada, mas vai morrer envenenada Gosto em veneno, és desgraçada, mas vai morrer envenenada